Filhinha, de quem são esses comprimidos aí? Era meu Você tomava isso tudo aí? Tudo isso aí Peraí, quantos comprimidos a senhora tomava por dia? Isso aqui? Meu Deus É a parte do exame, aqui não tinha nada A senhora não se perdia no meio dos remédios, não? Não Tinha que tomar isso tudo aí? Isso tudo aí não tinha nada E tomando isso aqui, todo dia no hospital Quatro anos botando sangue pelo nariz de pedaço E agora... Peraí, 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 peraí Quanto tempo durou isso? Quatro anos colocando sangue pelo nariz Quatro anos? Então a senhora estava tendo hemorragia, então? É, cada pedaço de sangue no chão Perdi emprego Não durava no emprego Era mais no hospital do que no emprego Era todo dia ir para o hospital E o médico disse que não tinha nada E tomando isso aqui Peraí Aí comecei a ir para a igreja Peraí, 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 peraí Mesmo tomando tudo isso aí A senhora continuava passando mal? Passando mal Isso durou quatro anos? Quatro anos Como que a senhora conheceu essa obra? Eu conheci essa obra pela televisão Pela televisão, né? Isso Faz quatro anos que eu acompanho essa obra E aí, o que aconteceu? Deus me curou, me libertou A senhora não usa mais remédios, não? Não Uso não Gente Em casa tem mais ainda Tem mais ainda? Tem, tem É uma farmácia Aí, ó Certamente a senhora gastou muito dinheiro com isso aí Não gastou? Gastei Pegava no posto, comprava É Era café da manhã, almoço, janta, comprimido Tudo remédio Tudo remédio Você vê que apesar de ela tomar muitos medicamentos Ela não ficou curada Vivia nos hospitais Tendo hemorragia Perdeu o emprego E a pessoa Não vive mais Ela só vivia Pra ir pro médico Pra ir pro hospital E como ela falou Café da manhã, o almoço Remédio E todo remédio tem efeito colateral Depois de um tempo Usando remédios Acaba atacando outras coisas no corpo Sofrimento foram quatro anos, filha Tive AVC Fiquei de moleta A senhora teve AVC também? Tive AVC Tive o derrame cerebral Sequela na vista Fui curada com três dias De moleta Com três dias A senhora chegou a ficar de moleta? Fiquei Aleijada Na igreja do Vaz de Grande Aí a senhora foi na igreja Fui O pastor disse assim Você tem fé que Deus vai lhe curar hoje? Eu digo, tem Aí orou na minha perna Fui no primeiro dia Fui no segundo No terceiro dia Fui sem nada Já deu a moleta pro diabo Ei Deus poderoso Amuleta do diabo mesmo Tá curada, filhinha? Fui curada O pastor Churifaldo do Vaz de Grande Que bênção O homem de Deus determinou Determinou E eu acreditei E fui curada Aí, ó Ele curou Essa senhora Cura todos vocês também Libertou Dos remédios Hoje ela não usa mais Ela tá emocionada lá Tá chorando ela Mas ela não tá chorando De tristeza Eu quero ver bem limpo Que tá um pouco Embaçado Traz ela aqui Traz ela aqui Vai lá dar um abraço Bicho Vem cá Vou beber um pouquinho Dessa água aqui, ó Bebe água Na água que eu lembrei Eu esqueço de beber água Já que eu não bebo Alguém bebe, né? Vai me dar um abraço Quem curou a senhora? Jesus Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Tchau 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 Tchau